Olá, gente, tudo bem? Começando, eu tô aqui com mais um vídeo, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de Undertale, jogo que eu tô jogando aqui na versão de PC, também disponível aqui no Xbox Games Pass, o jogo que eu chamo de jogo do capeta, porque é um jogo muito chato. Há muito tempo atrás, duas, uma corrida pelo fim da terra, humanos e monstros, um dia a guerra acabou entre dois caminhos, após um longo tempo de batalha, os humanos foram vitoriosos, eles semearam, acho que acabaram com os monstros para o submundo numa magia, mas muito tempo depois... Mr. Abbott, dois mil e alguma coisa, lendas dizem que um dia uma criança foi, subiu essa montanha e nunca retornou. E eu tava ficando com o controle e não tá indo, então deixa eu dar um clique aqui. Undertale. Bom, vocês viram que a história ia... Vamos ver se a gente consegue só trocar aqui. Linguagem, não. Hum, sei lá, vamos... Vamos começar o jogo aqui, que é do Top Fox. O jogo é esse que eu comecei a jogar e já comecei e me deu um baita de um medo, mas vamos começar. Qual o nome do humano que caiu? Vamos chamar aqui ele de Hiro. Mesmo ele parecendo uma menina que caiu ali, né? Mas vamos por Hiro. Vamos usar aqui o analógico. Hiro. Vamos ver. E essas letrinhas aqui, esse jogo é meio... Creeper, né? O nome correto é Hiro. E ele tá em inglês, tá gente? Se você comprar outras versões, ele vai estar em português, provavelmente. Hiro. Cara, isso aqui... Eu nunca joguei Undertale, tá? Eu joguei, claro, uma primeira parte. Mas... Sério, isso aqui me lembra muito Modern. Uma série que eu quero trazer pra cada um dia, quando o inglês meu ficar bem melhor. Oi! Eu sou flower. Flower de flor. Hum... Você é novo no submundo? No... Não é... No submundo... Aqui no subterrâneo? Não é? Bom... Agora eu estou um pouco confusa. Alguém... Alguém tem que ensinar como as coisas funcionam aqui. Eu... Que que é? I guess little on me... Eu vou... Acho que dar uma dica de como as... Como um velho... Tipo... Como um velho... Aqui... Como as... Como as coisas acontecerão pra fazer. Preparado? Então vamos lá. Ser esse coração? Esse coração é sua alma. Uma... É... É uma... Muito comum... Isso é uma... Alguma... É uma... 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 Quero dizer, amor... E você tem que algum... Você tem... Você entendeu o que significa o amor? Então, não tenha medo. Eu estarei... Aí eu estarei compartilhando ele com você. Bom, agora, Love, o amor está compartilhado entre nós. Um pouco branco. Pequeno branco. Um pouco de não amizade. Pétalas de não amizade. O que está acontecendo? Move around. É, você falhou. Vamos sentar de novo. Seu idiota. Tá. Neste mundo, todo mundo ou você mata ou você será morto. Por que eu, em algum lugar, deixaria passar essa oportunidade por você? Morra! Ah, meu Deus. O que é essa teve? Eu estou torturando essa pequena, inocente, jovem. Mas, não tenha medo, minha criança. Eu sou o Toriel. Eu sou o cuidador dessas ruínas. Acho que é isso. Eu passei em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Eu passei aqui todos os dias para ver se ninguém caiu nesse lugar. Você deve ser o primeiro humano que eu vejo em um bom tempo. Mas, venha. Eu guiarei você sobre as catapumbas. Sigam-me. A escuridão das ruínas. É bom. Finalmente. Desculpa. Vamos salvar aqui. E é isso que eu achei esse jogo meio macabro. Essa planta me deu muito medo. E depois eu descobri que cada coisa que você faz nesse jogo, muda o jeito que você vai fazer ele. Bem-vindo ao... A minha... A sua nova casa. Pequeno, inocente. Alô, minha educa... Eu... Eu... Siga-me para que eu eduque você. Olha como as coisas acontecem. Estou cheio de puzzles. As... Fusões entre diversidade... Um, please adjust me... Alright. Here I go, I need triggers. Entendi. Esplêndido. Você aprende rápido? Agora vamos para a nova próxima... Coisa. Um humano que vive no... No subterrâneo... Moços podem atacá-lo. Você precisa estar preparado para a situação. Mas não se preocupe. O progresso é simples. Quando encontrar um monto, você pode entrar numa batalha. Enquanto você está numa batalha... Você pode ter uma conversação amigável. Sem o time, you will resolve the conflict. Então, se você pode resolver na amizade... Ou pode partir para o conflito. Pode trabalhar com o dummy. O dummy deve ser o inimigo. No subterrâneo. Andres. Andres. E aí E aí E aí E aí viu muito legal você pode isso foi muito bom então gente o jogo se eu não entendi de errado você pode conversar ou você pode atacar isso de uma parte futura que do game é eu não sabia então e outro jogo meio que guarda suas memórias então aquela flor maldita ela vai dizer pra você que você já errou no passado é a outra pessoa nessa hora mas eu acho maravilhoso que você pode resolver ele e aí o jovem a taxa e a gente pode atacar mas a gente vai tentar a ele branco da fácil isso eu não ganho nada até a de novo no resta de novo Little Puzzle Buds here Nossa, eu quero o Puzzles H100 gente Esse aqui é um jogo que eu joguei sem saber muito dele Puzzles podem ser muito perigosos para você agora Bom, você tem feito um excelente Até aqui, você tem feito um excelente trabalho até aqui, acho que deve ser isso Minha criança, entretanto eu tenho um Você, eu tenho a dificuldade, eu tenho uma Uma coisa difícil de te pedir para mim Você poderia até o final dessa rua por si mesmo? Então ele está falando que você pode ir até o final dessa rua sozinho Tá vendo? O jogo ele é pro agressivo, então você já viu que tem 3 Eu acho que aqui eu vou ficar andando pro resto da vida, até eu encontrar essa barreira aqui Legal, minha criança Mas não se preocupe É... eu nunca deixarei você Acho que eu nunca deixei você, tipo, sozinho Eu só fiquei atrás daquele pilar por um bom tempo Mas obrigado por confiar em mim Entretanto... 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 Você foi um importante... Coisa pro... Né? O seu teste, pra sua evolução Você testa a sua independência Mas fique muito atento a esses negócios E... E não fique sozinho muito tempo Por favor, lembre-se de... É... É... É muito perigoso explorar por si mesmo Mas eu tenho uma ideia Eu vou lhe dar um... Um cell phone Se você tiver... Necessidade por alguma coisa Apenas me ligue Tudo bem? Podemos fazer dessa forma Ring? Hello? Oi? É o Turiel Eu estou a... Eu não estou na... Sala do lado Tá bom? É... Tem um pouco de puzzle E você deve... Dar uma explorada Mas pode ser perigoso Tentar resolver sozinho Tudo bem? Siga em frente Vocês estão vendo que ele tem um sapo E a gente vai salvar aqui Bom... Ela falou que ela não está aqui Então ela... O Imsum apareceu Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Não preciso abrir Não preciso abrir Bom... Vamos seguindo aqui né? É... 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 Essa... Reason... Reason é... Acho que era... Coisa... Nessa sala... Tem alguma coisa... Que... Fere... Se... Se... Na moon... Or... Butterscrowed Butterscrowed Eu sei que é... Eu... Eu sei que isso é superior Mas... Você... Você poderia... Você não pode virar isso para o seu prato Nossa... Outro texto difícil aqui gente Obrigado por... Você é um pouco menos... Agora eu sigo em frente Tipo assim... Você viu que eu fiz uma escolha Você viu que eu fiz uma escolha Quando você faz uma escolha E aqui você vai... Miau... E aí... O que você tem que fazer? É... Levar o seu coraçãozinho errado Ui... E é isso que a gente tem que fazer Tipo... A gente tem que... Levar o nosso coração embora E vamos derrotar... Esse frog aqui Nossa... Meu Deus... Que chato isso aqui Você não tem... Nenhuma alergia? Então... Por que o... Por que eu estou perguntando... Por que você está perguntando? Nenhum... Sala... Nada... Faz pergunta que é difícil de entender Tem hora... Ah... Vocês estão vendo... Vocês estão vendo esse negócio aqui vermelho? Aqui é onde vai cair... Então você volta aqui... É um pouquinho difícil de entender... Tá gente... Então... Como eu estou com o modelo do Otácio... Sei que não é o correto... Mas... Vocês estão vendo aqui... Vocês viram que eu caí... Vocês estão vendo... Então é... Sobe... Vocês estão vendo que tem um full ali... Então vocês tem que seguir esse caminho aqui... E toda vez que você subir... Você vai ter que enfrentar um inimigo... Eu não me lembro... Então... Você vai até aqui embaixo... E... Eu acho que é livre... Vai até em cima... Ui... Esqueci que vai até embaixo... Burro... Vamos seguir... E gente... Quando a gente chegar numa parte aqui... Eu vou encerrar... Porque... Esse jogo é... Meio longo... Pelo que eu sei... O pessoal gosta bastante dele, né? Ai... Burro... Tô errando aqui... Mas eu... Eu não tô afim de... Eu não tô afim... E... Eu acho que... Porque eu escolhi que eu... Gosto mais desse... Do... Meio da alguma coisa... Do que daquele Strat... Esse... E tem... Eu ganho mais pontos... então vai até embaixo sobe desce e aqui você tem três pedras ótimo agora tenho você quer que eu morro um pouco mais tudo bem tá bom assim eu movi na tristeza errada ok então assim a você quer que eu mande se manter aqui não é conhecer um rato como eu conheço ele vai querer pegar esse queijo as bem assim estão fantásticos não há nada que as fantasmas mas muito rapidamente pretendem que estão dormindo não é bom eu vou ter que atacar né então ele mostra um pouco do lado mal das coisas eu pesado ele bem pesadinho é isso então eu vou ter que derrotar aqui o nosso querido amigo vamos vamos lá ah meu deus tudo bem eu estou bem meu deus ele tá chorando deus eu não sei se tem que acertar mais o meio eu estou bem ah meu deus meu deus você não sabe quando você não pode matar fantasmas eu não sei se tem que a gente entende eu não tremei a que burro né que tem pra cá Deixa eu ver o que eu falo aqui na plaquinha, não, vamos subindo então. Olá, é o realizado que você está bem enquanto você não pode, você não pode tipo realizar, exceto quando você limpar tudo. O que que é isso, deixa eu correr, é esse aqui. Vamos seguir então. Vamos lá. 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 Ah não, eu tô afim, nossa, o chato, cara, eu não tô ganhando ponto nenhum, é uma pressão de perspectiva, ele falou, deixa eu ver, ah não, agora eu mitei, é toda uma questão de perspectiva, ah não, pelo meu deus, que negócio, olha, ah, beleza, vamos ler isso aqui, que isso aqui é mais rápido, se você leu isso, pressione a suíte vermelha, se você leu isso, pressione a coisa verde, você tá vendo a verde? Não tá, porque ela tá escondida, aqui atrás, é, projeto é isso, ó minha querida, você veio de tão longe para... Como você chegou aqui, minha criança, você está muito machucada? Ahn... Quem fez isso com você, você... Você poderia aceitar minhas desculpas? Acho que é isso... Eu não tinha... Eu não queria deixar você por muito tempo, mas foi minha responsabilidade e eu tenho que ser surpresa que você saiba disso. Bem, eu suponho que eu não possa ir tão mais longe. Mas... Um... Só mais um pouco. Um... 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 Bom, gente Vamos dar uma continuada aqui Mas Esse jogo é um pouco misterioso Tem Isso é o real diário Você quer ler Quando o esqueleto Quando o esqueleto Será um amigo Porque Ele Ah, pelo amor de Deus, gente Que piada tonta É mais ou menos Assim, como tá em inglês É meio complicado, né Então ele perguntou Quando que o esqueleto fica sozinho Aí ele fica Bonely Bone é osso Vamos aqui Onde você pensa Onde você pode ir Abaixo dos estados que estão instaladas Então nós não podemos Acho que o caminho é ali Tá, na verdade Então, tipo Bonely Tipo, ele não pode ficar sozinho Lonely Né? Que em inglês é sozinho Bonely Complicado Um pouco Esses jogos Mas tudo bem Pra você que deve falar inglês Isso é ótimo Depois eu vou ver Mas eu acho que esse jogo aqui Ele é todo Ele é legendado Acho que em Em outras versões As vezes normalmente que tem no Game Pass Normalmente são Todas sem Tradução Agora prepare o curriculum for education Você poderia Mas eu tenho outro super pra você Você Agora eu serei Seu teacher Né? Seu professora Seu ensinador Atualmente Não Você não deve estar me dando Então Eu agradeço por você Viver aqui comigo Você gostaria de falar alguma coisa? Ah, eu Quando eu poderia ir pra casa? O que? De... Eu sou a... Aqui é a sua casa agora? Ah, mas tu... Você ainda... Você quer ouvir Algum... Algo que eu estou lendo? 72 uso for... Nils? Snail Eu gostaria de ir... Sair pelas ruínas Hum... Hum... Isso parece ser citante Nils fato Mas... Você sabe o que são os... Snails? Make terrible shoes lenses Snails... Sniff é cheiro Acho que então é cheiro que ele tava... Fazem um terrible shoes... Na... Shoe? Interessante Vem For me Infinite And of self Deixa eu ver o que tem aqui Aqui é a cozinha Que tem um pedaço de Bolo De uma coisa que eu disse que eu não sou fã Que é Signate Que eu acho que é... Bom... Vamos descer lá que é... Ele fala tanto de ruins que deve ser aqui Eu desejaria que você não... Tornasse a... Que você não... Que você... Shoe... Que você não soubesse como você retorna pra casa Do you not? Mas... A... A frente... Você terá... Light Lies é mentira No final dessa ruína Há... Há... Há uma única... Uma única saída Para você ir pro supermundo E aí I'm going to destroy it Tipo, estarei destruindo isso? Será que é? I will ever able to live again Provavelmente não vai dar visão de novo Agora Você que é uma boa criança Suba as... As escadas acimas Nenhum humano Que caiu Alguém abaixo Conhece, né? Foi convidado para esse Fate, medo Fear, medo Para esse lugar Acho que é I have seen it again E again E... Nós Nós ficamos Nós morremos Nós... Você é apenas uma criança Se... Você... Você acha que não está preparado para as ruínas Então Alguém Se não Eu terei que matar você A holy protection You do understand Do... Vai para seu quarto Então se a gente continuar Ela vai matar a gente? Será que é isso? Na verdade Mais ou menos Você não pode tentar me parar Esse é o seu último aviso final Beleza Então vamos, né? Estamos aqui Do you want to live Do Bradley As coisas podem ficar ruins Você gostaria de ser como os outros Ou você gostaria de ser como os outros Ou você tentar matar ele Ou a gente conversa Você... Você está tentando que eu pense diferente do que eu penso agora Ainda mais Ironicamente Falar não Vai me fazer Solução para essa situação Tá bom Então mata nós Serial Vamos conversar com ele Sabendo que ele não... Não é nossa taca, né? Na verdade A gente... Nossa, pode ver que a gente... Você vê que você pode tentar Você nunca vai conseguir Sofrer dano dele Tá? O que é um pouco complexo Você pode atacar ele, ó Ele tem um ataque bom Só que ele não vai te atacar, tá? Porque o seu objetivo aqui Você pode atacar ele de qualquer jeito, tá? Você tem duas opções Eu da primeira vez que joguei, matei ele Não sabia que tinha essa opção E aqueles... E vocês vão ver que eu terminando esse vídeo Esse vídeo está ficando bem longo Espero que vocês tenham gostado Então eu tenho gostado dele A tradução está bem ruim, eu sei Mas acho que dá pra entender que o jogo é muito louco E você pode tentar, ó Tá vendo que eu estou indo pra cima pra tentar Ele não vai te atacar Ele não vai te atacar E aí a gente pode, tipo, tentar falar com ele E aí a gente pode, ó Você pode tentar, eu posso te deixar aqui Olha lá, a gente pode tentar, né? Francamente, falar não vai me fazer mudar essa situação Então é isso Toriel prepara o mágico ataque Tá vendo? Você derrota ele Do que eu esperava Você viu que ele preparou um ataque mágico Se eu atacasse ele morria Bom Se você... Você quer ir behind this door Keep... Mantenha, né? Mandando Eventualmente você vai... Encontrar uma saída As gore? O que é as gore, gente? Não sei Mas você não pode... Você não vai poder pegar a minha alma, né? Meu plano não foi sucessivo Muito bem Você Minha criança Bom, gente Como vocês viram A gente derrotou o Toriel Na verdade a gente matou o Toriel E agora no final disso aqui A gente vai encontrar o ser Que sabe o que a gente fez, né? Então a gente tem duas opções Então a gente vai E mata ela Tem como acho que ela não mata ela Mas é uma opção Vocês vão ver quem a gente vai encontrar No fim dessa desgraça aqui E aí a gente andando até o final A gente vai chegar E mig Que isso aqui é a introdução do jogo Que já pode ser cagada Tá? E o que você fez aqui Vira seu futuro Hihihihi A sua esperança Eu fui a sua Você Não Eu sou a sua última escolha Depois de tudo Você Você não Você não Nossa Nossa Pera Depois de tudo Isso é Isso não foi O que você achou Que poderia encontrar Depois daquela batalha Depois daquele desafio Bom Nesse mundo Isso é Ou você morre Ou te matam Não Ou você mata Ou Estará morto Só O velho É A velha pessoa Né? A gente que se encontrou Não queria quebrar Essas regras Ela tentou Muito Ela tentou Assim Firmemente Né? Salvar os humanos Mas Quando 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 Eu Came down Came down To it Mas quando isso acontece Eu Hihihihi Você não Pôde salvar Ela não pôde Se salvar É Si mesmo O O O que é Idiota Bom gente Então A gente Terminou o vídeo Por aqui Tá gente 40 e Isso aqui é Undertale Vai Todd Fox Eu Eu queria Na verdade Eu queria Voltar Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver E aqui a gente continua Na verdade Na verdade Eu só quero achar um save Aqui na verdade Mas aqui é um mundo Meio que fora Não sei se vocês estão ouvindo o barulho Porque tá meio Baixo Mas vocês estão vendo que Alguém tá atrás de nós Né? Esse jogo é muito macabro Eu achei isso muito macabro Humano Você sabe Quem É New Paul Cara Tem umas palavras no inglês Que pelo menos Deus Você não Sabe Como Eu tava esperando Pra você Vire 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 Né Tornar a rod Tipo Vire Ixi Aperte a minha mão O velho truque De apertar a mão É sempre engraçado Sempre Você é humano Certo? Isso é muito hilário Eu sou I am sans Eu sou sans De Skeleton O esqueleto Eu atualmente Suponho que Você esteja Suponho que você está Ou assistindo Humanos Mas Você sabe Eu não Realmente não posso Eu não posso Curar A Baltic Capitão nenhum Mas Meu brother Poprus Ele é um humano Hunting Fanatic Então Atualmente Você Pensa Que Não é legal Você estar aqui Mas eu tenho uma ideia Porque você não passa Pelo Gate Tem que ler Tipo Facilmente E Go Right Through My brother Made The Bars To Right To Stop Anywhere Rápido Behind Covenants Shape Lamp Olá Bro Você Conheceu Um Suss Ela Tem 8 Days To Revit Recalibrando Suas Peças I Hang Around Outside The Station O Que Você Estava Fazendo Estar In The Lamp Is Very Cool Do You Wanna Look No I Don't Have Tempo Para Isso O Que Se Um Ano Está Por Aqui Eu Tenho Que Achá Lo Eu Estaria Achando Eu Acho Tem Que Achar Eu Tenho Capturar Humano Quando Eu Eu The Great Papilus O Grande Papilus I Get No Things I Utilize Diverse Respeito Respeito Recondenização Eu Finalmente Poderia Me Dar A Guarda Real Pessoas Se Perguntam Por Que Mais Querem Só Para Ser Meus Amigos Todos Tradução Tá Ir A Já Sei Disso The Kisses Every Morning Eu Estou Procando Beijos Bet Em Banho Eu Quero Acho que Receber Um Banho De Beijos Toda Manhã Mabel Slump Will Help You Sans Como Isso Pode Me Ajudar Você Está Com Suas Suos Sossos Loucos Todos Que Você Todos Todos Vocês Fazem Comparados E Bum Dungo Você Quer Ficar Louco Ou Louco Every Day Hey Fique Fique Calmo I Got I Got Tem A Toon Of Work That Are Day Es Que Let 1 Ai Sans Vamos Lá Sem Preguiça Sala Que Isso Eu Sou E Você Odeia Isso Bem Por Que Isso Porque Alguém É Grato A Mim Eu Tenho Que Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Na Minha Recordização Ou Se Like Really Working Onself Down To The Bone Vou Te Dar Uma Vou Te Dar Um Osso Você Você Que Atender Você Você Eu Tenho Que Atender Meus Meus Puzzles Meus Coisas E Voltar Ao Meu Trabalho Mas Só Um Pouquinho A Backbone Into Into It He 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 Ok Você Pode Sair Agora Você Teve Você Se Ficar Aqui Eu Poderei Contar Mais Hilarios Jokes Tem Mido A DEC Hora Mais Never Se Uma Before This Just A Day Mas Não se Preocupe Ele Não Estar Em Perigo Ele Tem Que Ser Milho Com A Pe A Head E Gente Achamos O Bendito Do Conheceu Stage Então Estamos Com Básicamente Uns 47 Minutos De Game Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostaram Por Deixem Um Like Para Nos Ajudar E Se Vocês Quiserem Esse Vídeo Por Deixem Um Like Escreve Embaixo Nos Comentários Que Era Uma Segunda Parte Por Por Se Alguma Coisa Fale Que Não Está Correta Na Tradução Também Escreve Embaixo Coloca Um Minuto Que Eu Falei Que Eu Fixo Para As Pessoas Saberem Alguma Coisa Que Eu Falei Errado Da História Se Você Gosta De Undertale Também Compartilhei Com Alguém Que Pode Gostar Desse Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até Nosso Próximo Vídeo Fui